Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Nós estamos iniciando a nossa aula. Eu sou a professora Mirthi e estarei com vocês, turminha do quarto ano, né? Nesse espaço, nós iremos relembrar alguns dos conhecimentos que a gente já adquiriu, nós iremos aprender coisas novas e compartilhar também coisas que a gente já sabe, tá? E na aula de hoje, nós iremos falar sobre a leitura. A leitura pode fazer você viajar tão longe que nem com todo o dinheiro do mundo seria capaz de proporcionar essa experiência. É uma frase aí de Fabrício Santos, né? E essa experiência maravilhosa que é a leitura, que traz tanto conhecimento, tantas coisas importantes para a nossa vida. E o que ela pode trazer e fazer por você? A leitura, ela solta a nossa imaginação, estimula a nossa criatividade, aumenta o nosso vocabulário, facilita a escrita, simplifica a nossa compreensão das coisas, sabe aquele coleguinha que às vezes tem dificuldade de entender um conteúdo, de passar uma informação. Pessoas que leem muito, elas passam a entender melhor o significado e o sentido de qualquer texto ou mesmo qualquer informação que lhe é passada. Melhora a comunicação com os outros, a nossa fala, né? Melhora a capacidade de memorização e, além de tudo, amplia também o nosso conhecimento. E hoje, eu irei dar a vocês algumas dicas de leitura. O que vocês precisam fazer antes de ler um livro ou ler um texto, um informativo, um jornal? O que vocês vão fazer durante a leitura e o que vocês devem fazer depois da leitura? Primeira coisa, é muito importante, quando vocês forem fazer a leitura, principalmente de um livro, que vocês encontrem um espaço que seja propício, que seja ideal para isso. Primeiro, o espaço tem que ser um espaço claro, né? Tem que ter luz, que seja a luz do dia, que seja a luz, a lâmpada, né? Mas tem que ser um lugar iluminado, tá? Um lugar que você se sinta confortável também para fazer aquela leitura, um ambiente silencioso, tudo isso é muito importante para que vocês possam entender, compreender melhor o que vocês estão lendo. Então, antes de vocês realizarem essa leitura, primeiro procure esse espaço. E depois, o que nós vamos fazer quando a gente já estiver com livros em nossas mãos? Primeiro, vocês têm que ter a resposta dessas cinco perguntas. Com que intenção que eu vou ler? Por que eu estou lendo isso aqui? Qual é o meu objetivo? Eu quero ler para quê? O que eu sei sobre esse texto? Através do título do texto, tem como você saber qual é o assunto daquele livro, né? De que é que fala esse texto? O que me diz a sua estrutura? A estrutura do texto também é bastante interessante a gente observar. Porque nessa estrutura do texto, a depender como o texto está organizado, tem como você saber qual é o gênero, o tipo mesmo de texto, se é um texto poético, se é um conto, se é uma fábula, se é um texto informativo, como a leitura de um jornal, se é uma receita. A partir da estrutura do texto, tem como você saber qual é o tipo de texto que você vai ler. E o que me diz o título do texto? Quando vocês estavam lá na escola, que vocês visitavam a biblioteca da escola, ou quem já visitou uma biblioteca municipal, vocês iam até as prateleiras e procuravam escolher os livros de acordo com os temas que mais me interessavam. Então, a partir do título, tem como você saber o que o texto vai te trazer. Isso é o que vocês devem fazer antes da leitura. E durante a leitura, o que a gente vai fazer? Primeiro, formular hipótese e fazer previsões sobre o texto. Conforme você vai envolir o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo, tem como vocês já criarem, formularem hipótese do que vai acontecer, né? Lá no hipótese sobre o final da história, não é? Então, durante o texto, procurem formular essas hipóteses. Formular perguntas sobre a leitura também é importante, né? Conforme vão acontecendo ali situações, vocês já vão se perguntando, mas será por que ele fez isso? Por que ele falou isso? Por que ele queria quando ele disse tal coisa no livro? Então, essas perguntas são muito interessantes para vocês irem formulando. E acontece de forma natural, né? Classificar dúvidas sobre o texto, né? Isso também é bastante interessante. E essas dúvidas que a gente tem do texto, a gente pode retirar elas a partir da releitura, das partes mais confusas, ou então essas dúvidas serão tiradas conforme você vai lendo o texto e ali vão desenhando já as próximas informações, os próximos acontecimentos do texto. É importante também que vocês tenham em mão, ao realizar uma leitura, um dicionário. Quem não tiver dicionário, pegue o caderninho ali e vá anotando algumas palavras que vocês não entenderam do texto, são palavras novas. E que a partir de agora elas vão fazer parte do vocabulário de vocês. A partir do momento que vocês anotarem, que vocês buscarem o significado, vocês vão estar ampliando o vocabulário de vocês. É importante também o tipo de leitura que você faz. Ali tem pensar em voz alta para garantir a compreensão. Tem pessoas que fazem a leitura silenciosa e conseguem compreender de forma silenciosa as informações do texto. Já tem outras pessoas que precisam fazer essa leitura de voz alta para que elas possam conseguir ouvir melhor o texto, embora seja da sua própria voz, e compreender melhor a lenda. Então pensar em voz alta também é importante para garantir a compreensão do texto. E criar imagens mentais para visualizar as descrições vagas. Vocês podem criar essas imagens mentais para descrever um cenário, para descrever uma situação, né? Às vezes, enquanto você está ali imaginando esse cenário, você já vai fazer parte da história, passa a fazer parte da história, porque você se vê como um personagem. Você vive aquele personagem da história que vocês estão lendo, se for um conto, se for uma fábula, né? E depois, o que eu vou fazer depois que eu ler o livro? Resumir e sintetizar o conhecimento, retirar ali qual é o tema, as ideias principais do texto. E quando eu falo em resumir e sintetizar esse conhecimento, pode ser a partir da fala, quando você vai descrever a história para a sua mãe, para o seu pai, para o seu professor, para o seu irmão, seja quem for, ou você pode fazer também esse resumo e essa síntese de forma escrita, através de desenhos. Isso, você vai escolher qual a melhor forma de você sintetizar tudo isso, né? Relacionar os conteúdos do texto com o mundo em que vive. Isso é muito importante. Quando vocês forem fazer uma leitura, não façam a leitura e descreva apenas o que está escrito. Tentem imaginar o que aquele texto te traz de informação que tem a ver com o mundo em que vocês vivem. Todos os textos, eles têm uma lição, eles têm um objetivo que traz aquilo ali. Seja qual for o texto. Por exemplo, vocês vão ler o texto de jornal, qual o objetivo da sua lição? Passar informação sobre o que acontece no mundo, o que acontece na sua cidade, né? Então, através daquela leitura de jornal, você vai ficar informado. Já tem, por exemplo, uma receita. Qual o objetivo da receita? A leitura de uma receita serve para quê? Para você fazer, né? Preparar um bolo, preparar um toque. Então, tem um objetivo ali, tem uma conexão, tem uma importância para o mundo que vocês vivem. E, ao ler um livro, uma história, essas histórias, elas também trazem alguma lição e têm algum tipo de conexão com o mundo. Por exemplo, uma história que todo mundo, eu acho que já ouviu, a história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho, ela não deve ficar só sobre o que está escrito. Na história, diz que a amante Chapeuzinho Vermelho entregou doces para ela e pediu para que ela levasse para a vovó. Para isso, ela iria atravessar uma floresta. Olha só, ela iria atravessar uma floresta. E, nessa floresta, ela poderia encontrar pessoas estranhas e que ela não deveria conversar. Nessa floresta, ela poderia encontrar animais perigosos também. E aí, é onde a gente faz uma conexão com o mundo em que a gente vive. Por que será que uma mãe deixou uma criança atravessar uma floresta para ir até a casa da vovó sozinha? Olha que perigo para uma criança, não é verdade? Muito perigoso, não é? Mas o que leva uma mãe a fazer isso? Será se as mães de hoje, elas teriam coragem de fazer o que a mãe da Chapeuzinho Vermelho fez? Será se a mãe da Chapeuzinho Vermelho teve responsabilidade em deixar uma criança atravessar uma floresta sozinha? O que vocês acham? E mais, a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse que ela não poderia conversar com estranhos. E o que foi que a Chapeuzinho Vermelho fez? Ela conversou com estranhos. Foi? Se fossem vocês, vocês tinham desobedido a mãe de vocês, vocês conseguem compreender o perigo que é a gente conversar, usar confiança para pessoas estranhas, os riscos que a gente pode correr, porque a Chapeuzinho correu risco, foi? E a gente também pode correr. Então, quando vocês leem um livro, esse livro, ele traz lições para a gente também. Não é só uma história ali para nos divertir. Também traz, tem uma moral por trás, tem um aprendizado por trás daquilo ali. Certo? E agora, eu vou ler uma história para vocês. Tá? E antes da gente ler essa história, a gente vai primeiro fazer uma leitura ali, ó, da capa do livro, para que a gente possa tentar prever, entender qual é o assunto do texto. Tá? Esse texto é de Tatiana Berlink, A Lição do Passarinho. Ele é baseado em uma versão de Macheque. E as ilustrações deste livro foi feito por Maurício Veneza. Olha só, aqui, o que que tem aqui na imagem que faz a gente entender, além do tipo, né, a imagem também faz a gente compreender mais ou menos qual o assunto do texto. Nós temos um homem aqui, né, que ele está fazendo meio que uma arapuca, que está fazendo uma armadilha para um passarinho. E esse passarinho aqui, ó, ele está cantando. Será que esse passarinho está incomodando esse homem? Mas o homem está sorrindo. O que que ele quer pegar esse passarinho? Vamos tentar entender lendo a história, né? Era livre o passarinho. Mas na rede ele caiu. Disse o caçador contente. Está frito o meu piupio. Não me mates, disse a ave. Caçador de Mintendó. Sou pequena. Minha carne dá para um bocadinho só. Caçador me solta. Imploro. Posso te recompensar? Pela minha liberdade. Três conselhos vou te dar. Disse o caçador sorrindo. Que conselhos podes dar? Tu? Um pobre passarinho? Um que eu posso aproveitar? Mas se conseguires mesmo qualquer coisa me ensinar, vou soltar-te sem demora. Livre para poder voar. Para começo de conversa, o passarinho pipilou. Não lamentes nunca, homem. Coisa alguma que passou. Respondeu-lhe o homem. Bravo! É conselho bom teu. Não merece que eu amente. O que foi? E já morreu. E depois, escuta, homem. Tu não deves te esforçar. Para as coisas do passado, procurar fazer voltar. E retruca o homem. Certo. Não vou nunca me esforçar. Para as coisas que passaram, eu tentar fazer voltar. O terceiro, disse a ave, bom conselho é de irmão. Nunca creias em balelas, pois não há milagres, não. Tens razão, responde o homem. Teu conselho é muito bom. Eu não vou crer em balelas, pois milagres não há, não. Sou-te grato por tua aula. Estás livre. Boa, pois. E cuidado para em outra rede não cair depois. Mas, pousando no alto ramo, a avezinha então piou. Tu, meu caçador, és bobo. O passarinho me enganou. Tu perdeste uma fortuna, me deixando escapar. Tu podias ter ficado, muito rico, ao me matar. Pois, na minha barriguinha, para quem me apanhar, está oculto um tesouro raro de valor sem par. É um diamante bem novo, bem maior, três vezes mais que um bom ovo de perua. Eu te engabelei, rapaz. E o rapaz, quase chorando, lamentou. Mas, como assim? Este passarinho esperto me enganou, zumbou de mim? Triste, o caçador suplica. Passarinho, volta aqui. Vem pra mim. Não vás embora. Eu serei um pai para ti. Em gaiola, ouro puro, linda tu irás morar. Em balanço encritado, poderás feliz cantar. Mas, responde o passarinho, és um tolo, podes crer, todos os meus três conselhos te apressastes a esquecer. Para pagar a minha aula, permitiste-me escapar, para então, no mesmo instante, o já passado lamentar. E depois, não tive tempo de meu voo começar. Quando tu tentastes aquilo, já foi fazer voltar. Por fim, creches na galela, de que aqui, no bucho meu, se eu botava um diamante, três vezes maior que eu. Azarteu, se meus conselhos não soubeste aproveitar, sorte minha, estou livre para voar e para cantar. Gostaram da história? Então, o passarinho tinha lhe dado três missões para o homem em troca da sua liberdade. Será que foi uma boa troca? Será? E hoje, vocês também vão fazer uma leitura, né? E a prova trouxe aqui para vocês algumas orientações para essa atividade. A prova de vocês, a escola de vocês, deve ter enviado para vocês, junto com o módulo de atividades, o bloco de atividades, deve ter enviado um livro, né? Alguns podem ter enviado um livro físico, outros podem ter mandado através do WhatsApp, um arquivo com algum livro para vocês lerem através do celular, do tablet, do computador, né? Mas o que é importante, primeiro, antes de vocês fazerem a leitura desse livro, da história, escolha um lugar especial que vocês se sintam confortável. Pode ser o sofá da sala, deitado, pode deitar na cama, pode deitar numa rede, no chão, sentado na cadeira. Vocês vão escolher um ambiente que vocês se sintam confortável. Lembrando que esse ambiente é interessante que ele seja, é importante que ele seja bem iluminado, tá? Faça a leitura com muita atenção, lendo devagar para entender todos os detalhes. Se você tiver dificuldade em alguma palavra, vocês deverão voltar à leitura, porque, através da leitura, quando aquela palavra não passa no seu vocabulário, quando você não conhece aquela palavra, através da leitura de conteúdo, você pode passar a entender o significado dela. E caso isso não aconteça, anote essa palavra no caderninho, né? Em seguida, vocês vão pegar um dicionário, pesquisar o significado dessas palavras. Se você não tiver dicionário em casa, vocês podem acessar a internet, ir lá no Google, e colocar o nome da palavra ali e buscar o significado delas. Se não tiver internet, vocês podem perguntar a algum adulto aí da casa de vocês o significado da palavra. Caso eles não saibam, vocês vão continuar anotando essas palavras, o nome dessas palavras que vocês não entenderam, né? As palavras que vocês não compreenderam, vocês vão listar no caderno e em seguida, em outro momento, vocês podem estar perguntando os professores de vocês. Tá bem? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Tenham todos um excelente, maravilhoso dia e façam uma ótima leitura. lembrando que quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, vamos ler mais, para a gente falar melhor, ouvir melhor e ver melhor. Tenham todos uma ótima leitura. e vermelha. E vermelha.